Fala time, tudo certo com vocês? Ó, o lugar mudou aqui, eu tô dirigindo meu carro hoje pra gravar um vídeo dentro do meu carro porque o vídeo é sobre meu carro pra quem não sabe, na verdade vocês não sabem, tô vendendo o meu carro, tá? Tô trocando de carro agora e eu resolvi fazer um vídeo, anunciar aqui no Macho Moda pra ver se algum leitor, alguém que acompanha o blog, tem interesse em comprar. Então eu vou explicar tudo que o carro tem, mostrar pra vocês aqui no vídeo, o carro tá inteirinho é um Corsa Hatch 2007 1.8 completo, tá? Ele anda pra caralho, beleza? Valeu time se liga aí no carro agora, todos meus pais e aí na memória eu corri, eu corri sem direção O carro está inteirinho, tá? Está bem cuidado, muito bem cuidado Eu tenho o carro desde 2013 Eu comprei o carro em 2013 Ele é ano 2007, 2007, tá? Então ano 2007, modelo 2007 Ele é 1.8 Anda muito bem Mas não é gastão, é bem econômico Ele tem direção hidráulica, ar-condicionado O rádio já vai com ele Ele tem vidro elétrico nas portas da frente Travas elétricas em todas as portas A retrovisor elétrico ele também tem Ele é completo É um Corsa 1.8 Hatch completo A parte de fora ele está com as lanternas O farol O farol, lanterna Ele está com... Da parte da frente É da Montana Sport, tá? Eu mandei colocar a máscara negra Então ele é bem legal, bem bacana Acho que é isso, time Mais informações eu estou deixando lá no Macho Moda Todas as informações do carro Tudo certinho, explicando Ele tem alarme também Quem quiser, tiver interesse Saber o preço Saber mais informações sobre o meu Corsa Que eu estou vendendo É só acessar o Macho Moda Que o link eu estou deixando aqui embaixo E é isso aí Valeu, time Macho Moda TV diferente Obrigado por assistirem Se tiver alguém que está procurando o carro Indicar Por favor, indiquem Até a próxima Fui!